Bom, estão querendo incriminar meu filho? Dizendo que ele catou um monte de dinheiro? Por que querendo me incriminar? Eu! Mas não vão me pegar, não vão, não vão, não adianta, não vão me pegar. Ninguém vai me pegar. Eu duvido. Joga pedra em mim. Joga, joga pedra no que vocês quiserem. Fala mal, fala o que vocês quiserem. Mas ninguém vai me pegar. Eu estou avisando. Já falaram que meu filho vendia imóveis, vendia isso, vendia aquilo, vendia umas coisas. Mentira, tudo mentira, tudo mentiroso. Estão querendo falar isso? Para incriminar eu? Os professores fizeram greve? Os caras fizeram motores de coisa, os caminhoneiros falaram que... Ok, 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 tá, ok. Não vão, mas não vão me pegar. Não adianta. Pode fazer o que quiser. Nem no banheiro, nem cagando vão me pegar. Não adianta. As turmas estão tudo contra mim? Estão falando mal? Estão me criticando? Estão fazendo isso, fazendo aquilo? Estão falando que eu... Falo ok, ok, ok. Eu falo ok mesmo, e aí? Ok. Mas não vão me pegar. Não adianta que não vão me pegar. E não adianta nem se inscrevendo no canal, não me pegam. Eu estou em Nova York. Nem minha mulher não está me pegando mais. Nem a minha mulher não está me pegando mais. Por quê? Porque eu estou em Nova York. No mundo. Venezuela, Japão, China, Conchichina, Biririna, Ruculina. Não vão me pegar. Não vão me pegar. Não vão me pegar. Não vão me pegar.